Grande Prêmio da Áustria chegando, vamos conversar sobre ele agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Futh, você deve perceber uma leve diferença aí no microfone, no áudio, porque eu tô gravando do headset, o meu microfone normal acabou a bateria no meio da gravação desse vídeo, aí eu tô tendo que começar de novo, então eu tô passando aqui pro headset pro vídeo não sair muito tarde, ele já vai sair mais tarde que o normal, né? Mas pra não sair muito tarde. Então sem mais enrolação, vamos falar sobre Grande Prêmio da Áustria, que tá chegando aí, e nós já temos dois pontos muito importantes pra abordar. O primeiro é o seguinte, mudanças nos limites de pista, porque no ano passado foi um festival horroroso de punições e voltas deletadas. Então quais são as mudanças? Em algumas curvas, como por exemplo as curvas 9 e 10, que são aquelas últimas curvas, você terá uma pequena parte de brita logo após a zebra, conforme a foto que tá passando aí pra você, pra delimitar limite de pista. Então se o piloto passar na brita, ele vai perder tempo e obviamente ele não vai querer passar na brita, então ele vai ficar dentro da linha branca, né? Que é onde delimita via regulamento. Eu achei uma solução muito legal, muito boa, acho que resolve grande parte do problema, porque logo depois você tem a parte da área de escape normal, né? Aquela pintada. Então de colocar essa pequena parte de brita, você já elimina muito problema com relação a limite de pista. Parabéns pra organização do Grande Prêmio da Áustria, eu ia falar Austrália, da Áustria, que conseguiu uma solução bem legal e que seja implementada em vários outros grandes prêmios. E em algumas outras curvas, como por exemplo 1, 3, 4 e 6, eles então colocaram a linha branca um pouco mais pra fora, ou seja, eles aumentaram o espaço de pista utilizável pra que essa linha branca fique a menos de 2 metros da brita, que são aquelas curvas que já tem um mar de brita logo depois delas, né? Isso acontece por quê? Porque assim você vai ter a mesma situação das curvas 9 e 10. Se ele passar um pouquinho demais, ele vai lá na brita e aí perde tempo. Então também uma solução que achei interessante, não deve repetir aquele erro horroroso do ano passado de ter uma porrada de punição e volta deletada por conta de limite de pista. Outro detalhe que eu gostaria de citar aqui pra vocês, lembrando que eu vou deixar a matéria na descrição, é que aparentemente o final de semana sprint não tá gerando grande empolgação em termos de promoção do Grande Prêmio e também de valor para o público. Isso acontece por quê? De acordo com o que está sendo dito aí, um dos promotores do Grande Prêmio do Canadá falou que na verdade você tá tendo quase 20% a menos de carro na pista num final de semana sprint do que num final de semana normal, sendo que você paga mais caro pra promover esse final de semana de sprint. E também tem um problema que a sprint em tese, ela já te dá um spoiler do domingo, então tira um pouco desse impacto e dessa ânsia pela corrida de domingo, a corrida principal, porque você já tem uma ideia do que vai acontecer. Então é uma visão curiosa pra ver de um promotor de grande prêmio falando sobre o produto sprint que é um produto que tem gerado debate na na comunidade, entre os fãs, se vale ou não a pena. E a sprint é a forma que a Fórmula 1 achou pra poder ter mais corridas sem ficar adicionando necessariamente mais locais, já que as equipes são tanto quanto relutantes. E essa queda de braço tá longe de acontecer pelo simples fato que o Stefano Dominicali já falou que acha que 24 corridas é pouco, tem espaço pra mais. mais. Quero saber a sua opinião sobre esse assunto aí nos comentários, inclusive. Bom, agora falando efetivamente de grande prêmio da Áustria, agora eu ia falar Espanha, eu tô pensando em outra coisa totalmente aqui. Grande prêmio da Áustria 2024 nós temos nos horários sexta-feira, amanhã, 7h30 da manhã, primeiro treino livre e 11h30 da manhã a classificação sprint. Acredito que até uma hora da tarde, na verdade uma hora da tarde não, vai acabar lá pra meio de meia, até umas duas horas da tarde eu já tenha postado o vídeo da classificação com alguns dados legais. no sábado nós teremos 7h da manhã sprint e 11h da manhã classificação valendo a classificação para o domingo. Já no domingo 10h da manhã nós teremos a corrida, então não perca os horários, foram retirados diretamente do site da Fórmula 1 e são horários de Brasília, ok? Agora vamos falar sobre algumas curiosidades. Nós temos aí o 37º grande prêmio da Áustria, nos outros 36, 17 foram disputados em Spielberg. Essa pista já foi sede inclusive do grande prêmio da na Estíria, por isso Max Verstappen é o maior vencedor do grande prêmio da Áustria com 4 vitórias, mas também é o maior vencedor da pista de Spielberg com 5 vitórias ou Red Bull Ring também que é o nome que tem dado desde que a Red Bull comprou a pista. Então Verstappen é o maior vencedor. Outra curiosidade é que 68% das corridas tiveram pelo menos um Safety Car desde 1993, esse dado desde 1993 é porque a contagem aqui do site vai de 93 em diante, então tem uma chance alta de Safety Car quase 70%. Outra curiosidade estatística é que o Poly Position venceu em 52% das oportunidades, enquanto depois do Poly quem mais venceu foi quem largou em terceiro com 21% de aproveitamento, isso é curioso né, largar em primeiro ou em terceiro é melhor do que largar em segundo que por sua vez tem 15% de aproveitamento. Por que que isso acontece? Será que é por conta do lado sujo? Por ser uma pista de fácil ultrapassagem? Possível, possível ser isso aí. A pista em si tem 4.318 metros que são distribuídos em 10 curvas, é pequenininha, muita velocidade, muita aceleração, pista de velocidade máxima, quem tiver a melhor configuração vai se dar bem em termos de velocidade máxima, só que também tem frenagens fortes, por isso um equilíbrio aí é bem interessante de se ter. Tem algumas curvinhas também um pouco mais rápidas, então tem um mix legal, mas é uma pista de baixo downforce com certeza. E é uma pista que tende a entregar corridas animadas, é claro, a gente espera sempre a briga lá na frente porque isso é o que deixa a corrida mais interessante, só que no geral tem bastante ultrapassagem, tem bastante disputa. A previsão do tempo para essa pista é de sol para os três dias, você tem uma pequena chance de chuva no domingo, mas muito pequena, a chance mesmo é de sol, então provavelmente teremos um final de semana inteiro na pista seca e sol. Agora eu quero que você veja os dados da Pirelli, C3, C4 e C5 para essa pista, ou seja, uma gama mais macia, você tem tração baixa, gripe do asfalto mediano, abrasividade alta, evolução da pista mediana, estresse do pneu mediano, frenagem mediana, força lateral mediana e downforce mediano para baixo, ok? Mediano para baixo, downforce. Você vê no gráfico do pneu ali no desenho do carro que existe essa força na parte externa mesmo que seria a energia lateral enquanto a energia longitudinal na frente é um pouco mais de boa. Então estressa o pneu sim essa pista bem interessante e embaixo tem as informações de cambagem e pressão. Lembrando que a pressão pode ser alterada após os treinos livres. Expectativa para corrida? Bom, pelo que nós vimos das últimas cinco é claro que a expectativa é de uma briga mais uma vez na frente, só que a Red Bull do Verstappen continua como favorita. Claro, óbvio, evidente. A McLaren está lá, a McLaren está brigando, só que velocidade máxima é uma coisa que ainda me preocupa na McLaren. Eu acho que eles vão ter uma certa dificuldade. De qualquer forma, espero uma boa corrida, espero uma corrida movimentada, estou animado com o que foram as cinco últimas corridas e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre isso. Diz aí pra mim e não esqueça de entrar nos nossos parceiros a Paddock BR com as melhores camisetas da Fórmula 1, tem o cupom RessacF1 para desconto frete grátis e você tem também a Instant Gaming com os melhores jogos, gift cards, link na descrição pra vocês além da Amazon. Segue a gente aí no Instagram, nas outras redes, todos os links que vocês precisam estão aí embaixo. E um último recadinho, o YouTube tem um sistema que ele está testando ainda que chama Hype, então você aí eu acho que no celular pode ver que deve aparecer, não é para todo mundo, mas se aparecer para você para Hypar o vídeo, você pode Hypar o vídeo dando alguns pontos para o vídeo do Ressaca, você pode fazer isso em três vídeos ao longo da semana. Se o Ressaca for um canal que você gosta e que você quer Hypar o vídeo para ele ter mais chance ainda de as outras pessoas assistirem e com isso ajudar o canal, eu fico muito grato, você pode usar essa função teste Hypar aí para a gente. Então é isso, um grande abraço, valeu e falou! E aí Obrigado.